Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. J Júnior, exemplo locutor da Globo, processa emissora em 15 milhões de reais após demissão J Júnior, exemplo porta-voz da Globo, entrou com uma ação contra a emissora, exigindo reconhecimento de direitos trabalhistas durante os 24 anos em que trabalhou na emissora. O profissional, demitido em março, continua desempregado e exige indenização em R$ 15,8 milhões, a título de adicional noturno, horas extras e acúmulo de empregos. A Globo não quis comentar o processo do exemplo funcionário, que tramita no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, a 82ª Vara do Trabalho de São Paulo. A informação foi publicada pela primeira vez pelo portal Notícias da TV e confirmado pela reportagem do estadio Gabigol, troca comentários com o repórter da Globo e nega divisão do elenco. Flamengo não é big brother J Júnior, deixou a Globo após 24 anos segundo advogados de J, narrador trabalhava como pessoa jurídica sem carteira assinada, o que significaria vínculo empregatício, por 20 dos 24 anos que esteve na emissora. O narrador também sofreu redução salarial em seus últimos anos na rede, numa época em que o grupo começava a regularizar a situação de seus funcionários de acordo com a consolidação das leis trabalhistas. Quanto aos inscritos, estamos cobrando judicialmente por todo o período, para ser reconhecido como empregado. Até porque impacta na questão previdenciária, disse ao estadão o advogado Alessandro José Silva Lodi, que trabalha no J. Com o registro, o salário foi reduzido em 25%, o que a Constituição Federal proíbe. Também estamos pedindo indenização. Em nota enviada ao Estadão, a Globo optou por não se pronunciar sobre o processo devido à política da empresa de não comentar casos em fase de instrução. A primeira audiência está marcada para 7 de julho. J. Júnior estava no canal desde 1999 e encerraria seus 24 anos de empresa em março deste ano, quando foi demitido. No mês em que faço 24 anos em casa, saio do Sportiv. Acabei de ser notificado. Não há muito a dizer, mas obrigado a...